A Associação Rondoniense de Municípios, Aron, conseguiu na Justiça Federal a suspensão do reajuste do piso salarial para o magistério, voltado a docentes da educação básica em todo o país. A decisão monocrática assinada pelo juiz federal, Michael Procópio Ribeiro, suspende o pagamento em todo o Estado até o julgamento do mérito da questão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Rondônia. Ou seja, a suspensão é temporária e cabe recurso. Pois é, gente, é um tema controvertido. A gente sabe das dificuldades que enfrentam os municípios. Mas aí lá em Brasília, no Congresso Nacional, se estabelece, se estipula por lei um piso nacional da categoria. Aí alguém diz, não, mas eu não posso pagar esse piso. Mas a lei existe, aí como é que fica? De um lado tem alguém que não pode pagar, que é o município, e do outro lado tem alguém que diz que tem que receber porque é a lei. Quando o Estado manda uma fatura cobrando do cidadão algo que ele deve, que ele tem que pagar, o imposto, o IPTU, a taxa de iluminação pública, o Estado não pergunta, o Estado que eu digo, o União, o governo estadual, o município, não pergunta se você pode pagar. Não, se você não puder pagar, então vou emitir aqui um valor menor. Não, vai e você paga. Se você não pagar, você vai para os inadimplentes, você vai para a dívida ativa. Agora, quando o cidadão, o trabalhador, o servidor, por lei, tem o mínimo que ele tem que receber, por lei, por lei, alguém vem e diz, não, mas eu não posso pagar porque eu não arrecado o suficiente. Sim, e agora, cara pálida? Como é que vai ser? Eu até entendo o outro lado, o lado das prefeituras. Mas, então vamos mudar a lei. Porque isso não vira anarquia. Ah, eu pago porque eu posso pagar, mas eu não vou pagar aqui porque eu não posso pagar. Então, a metade paga, a outra metade não paga e fica tudo por isso mesmo. Agora, como eu disse, quando o cidadão contribuinte tem que pagar as suas obrigações, quitar as suas obrigações nos seus tributos, ninguém vai lá na casa dele perguntar se ele pode pagar, se ele tem dinheiro, se ele já comprou a comida para a família, se ele já comprou o leitinho para alimentar os seus filhos. Então, é um negócio complicado. Claro que isso aí é uma liminar, isso aí vai caber recurso, isso vai se arrastar ainda por algum tempo, mas o que não pode é ficar nessa coisa da liminar, da expectativa de receber e não receber, e os direitos não serem garantidos. os prefeitos que casaram com a viúva, que dêem jeito de sustentar os seus filhos, os filhos da viúva. Infelizmente, as coisas funcionam desse jeito, ou, aliás, deveriam pelo menos funcionar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.